Fui, rica, rica. Já cheguei aqui no circo. E já cheguei logo perguntando. Tem que ter alguém cantando Calife? Tem que ter alguém fazendo uns lavados? Trouxe minha mãe, eita. A Jana aqui, presença VIP, né, menina? Eu sou casada com um paiaco. É o quê? Eu sou casada com um paiaco. Eita, mas tá linda, vi. Tô aqui com ela. A poderosa. Márcia, Felipe. Tá vendo o vídeo, Felipe, né? A gente tá aqui. Menina, que tetubai gostoso, né? Tá aqui, né? Tá aqui, eu já vou sair casada. Será que eu vou sair com a Thalita? Com alguém, com algum docinho? Oh, docinho! Olha lá, vem! Olha lá, vem! Já tá raro. Pra que você tá raro? Pra que você tá raro? Meu pai não vai começar. Vai, gatinha, minha! Cuidados da minha filha. Cuidados da minha filha! As coisinhas pra dela. E agora? Tânia, moleque, e agora? Tânia, moleque. Cuidados da minha filha agora? que a gente vai lá para o meu coração o mué, ele tá do chave na cara oi 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 open o buscapé menina o buscapé além de auxiliar você a fazer compras meu amor eles tem cashback dinheiro de volta tá pegando dinheiro na mãe vestindo em p... tem comida boa menina eu quero também amigo eu quero arrasar também né quero moçar igual a senhora viu bom vai lá no meu Instagram entre no link que você vai direto para o site meu amor e o melhor você tem cartão de crédito não tem um link para mim tenho não vai sim oi 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 eu me sou O que é isso? 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 O que é isso?